Corpos em Movimento Universo em Expansão O apartamento Que era tão pequeno Não acaba mais Vamos dar um tempo Não sei quem deu a sugestão E aquele sentimento Que era passageiro Não acaba mais Quero explodir as grades E voar Não tenho pra onde ir Mas não quero ficar Novos horizontes Se não for isso O que será? Quem constrói a fonte Não conhece o lado de lá Quero explodir as grades E voar Eu não tenho pra onde ir Mas não quero ficar Suspender a queda livre Liberdade O que não tem fim Sempre acaba Sim Quero explodir as grades E voar Não tenho pra onde ir Não tenho pra onde ir Mas não quero ficar Suspender a queda livre Liberdade 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 O que não tem fim Sempre acaba Sim Boa noite Bria Sim Já Tchau.